O material foi encontrado em uma casa no residencial Eldorado, em Goiânia. O vídeo mostra as caixas de anabolizantes, que segundo a polícia, eram comercializados na internet e até em academias. Foi feita a abordagem do primeiro indivíduo, que seria o revendedor, e ele conduziu as equipes até uma segunda pessoa que fazia a compra e repassava para ele. Foi uma denúncia anônima que levou os policiais até a casa onde estava o material. A polícia acredita que os medicamentos de uso proibido no Brasil tenham sido importados do Paraguai. Inclusive haviam drogas sintéticas, diferentes de medicamento, drogas ilegais, totalmente ilegais, como êxtase e cocaína. Além dos anabolizantes, os policiais encontraram também cocaína, maconha, anfetamina e êxtase. Dois homens foram presos.